Procuro teus olhos Inferta na amplidão do espaço Parejo o teu cheiro no que vem, no que passa As janelas da vida, a varanda nas praças Nas esquinas, nos bares, na bebida das taças Quantos versos fiz pra ti? Onde estás? Diz-me o que queres Quantas vezes te beijei na boca de outras mulheres Quantas vezes te senti dentro de mim Quantas mil vezes, quantas vezes te perdi Fala pra mim se puderes Quantos versos fiz pra ti? Onde estás? Diz-me o que queres Quantas vezes te beijei na boca de outras mulheres Quantas vezes te senti dentro de mim Quantas mil vezes, quantas vezes te perdi Fala pra mim se puderes Meu amigo, meu irmão, Marcel Melo Procuro teus olhos Nas noites, nas ruas Rastei os teus passos Nas duvas do acaso Na solidão das negras Na amplidão do espaço Farejo o teu cheiro O que vem e o que passa Nas janelas da vida Nas varandas, nas praças Nas esquinas, nos bares Na bebida das taças Quantos versos fiz pra ti? Onde estás? Diz-me o que queres Quantas vezes te beijei na boca de outras mulheres Quantas vezes te senti dentro de mim Quantas mil vezes, quantas vezes te perdi Fala pra mim se puderes Quantas vezes te perdi Onde estás? Diz-me o que queres Quantas vezes te beijei na boca de outras mulheres Quantas vezes te senti dentro de mim Quantas mil vezes, quantas vezes te perdi Fala pra mim se puderes Marcelo Melo! Prendi demais com esse cabra Flávio Leandro Parceiro, amigo, irmão Sucesso meu cumprimento Flávio Leandro